Eu sei sonhar Ah, gravada Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também vem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então, de uma estrela caber de se jogar Só pra ver a flor do tempo O Deus preparará Absurdos, contanto que a vida seja assim Assim, amado Onde a gente celebre tudo o que Ele conseguiu Existe luz Alguém será que se destina Mas quando tu me deixa a rosa pequenina E que és um homem de que se acaba em mim O menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tudo a céu abriu a luz Apenas a matéria brilhada no fim E éramos olharmos em prata retina A casa urina, cristalina e teresina Existe luz Alguém será que se destina Tampouco tudo o que eu sou